Triglicerídeos baixos, o que causa? Nesse vídeo eu vou te explicar seis causas de triglicerídeos baixos. Primeiro, eu queria te explicar o que são os triglicerídeos. Triglicerídeos são um tipo de gordura. Existe a gordura colesterol, que o corpo utiliza para a produção de células, de hormônios, e a gordura triglicerídeos. Para que servem essas gorduras em formas de triglicerídeos? Servem para estoque energético, para você ter energia. Por exemplo, quando você passa por um período de jejum, o seu corpo vai disponibilizar os triglicerídeos para você conseguir ter energia e fazer as funções básicas necessárias para você continuar vivendo. Então, os triglicerídeos são uma fonte energética. Como eles são produzidos? Eles são produzidos pelo fígado e também podem ser ingeridos através da dieta, com gorduras vegetais e animais. Essas são as duas formas. São considerados triglicerídeos em níveis baixos. Valores inferiores a 50 são valores reduzidos para os níveis de triglicerídeos. A média que o laboratório fornece, a maioria, fica em torno de 50 até 150. Se a pessoa não tiver em jejum, ela também pode realizar um exame, só que o valor superior vai para 175. Então, valores inferiores a 50 são níveis baixos de triglicerídeos. E quais são as causas? Eu listei seis causas para vocês aqui. A sexta é disparada a mais frequente, então você precisa saber dela. Primeiro que esse vídeo não visa o autodiagnóstico, só tem caráter informativo, todo mundo sabe disso, mas não custa falar. Vamos fazer uma meta também, de 100 likes, 100 curtidas. Então, me ajuda a chegar nessa meta. Também, se você não for inscrito, se inscreva. Se já for, ative o sininho de notificações, para sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube te manda uma notificação para você seguir acompanhando o canal. Conteúdo é gratuito, você não paga nada para assistir. A primeira causa, doenças desabsortivas, que levam à má absorção. Então, uma doença celíaca, por exemplo, intolerância ao glúten, uma doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal, doenças que levam à má absorção. Citei esses dois exemplos, mas existem várias outras doenças. Então, doença celíaca, doença de Crohn. Número dois, hipertireoidismo, excesso de hormônios tiroidianos. Pode alterar o seu metabolismo e também reduzir os triglicerídeos, reduzir o seu estoque de energia. Hipertireoidismo é a segunda causa. Número três, medicamentos e até mesmo suplementos. Então, ácido ascórbico, ácido nicotínico, medicações para redução do colesterol LDL, por exemplo, as estatinas, também podem reduzir os níveis de triglicerídeos. Então, é muito importante você sempre comente com o seu médico todas as medicações e também suplementos, vitaminas que você está utilizando, porque elas também podem reduzir os triglicerídeos. Número quatro, uma dieta muito restritiva. E aqui eu vou incluir também uma outra causa, mas vou contar como sendo só uma, que é a desnutrição. Se você está fazendo alguma dieta muito restritiva ou está desnutrido, isso pode afetar o seu estoque de energia e se manifestar como valores baixos de triglicerídeos. Número cinco, câncer. Tumores malignos podem reduzir os níveis circulantes de triglicerídeos. E a número seis, e mais frequente, é uma alteração que é considerada uma variante do normal. Seria uma variante de cada indivíduo. Existem pessoas que você vai fazer toda a pesquisa para triglicerídeos baixos, por que está acontecendo isso com ela e não vai achar nada. Na verdade, é uma variante desse indivíduo. Não é uma causa específica, uma doença específica que vai fazer isso. É uma alteração metabólica própria da pessoa, que não necessariamente significa uma doença. E como tratar esses triglicerídeos, essa redução nos níveis de triglicerídeos? O principal é você identificar a causa e tratar diretamente a causa. Por consequência, o metabolismo vai melhorar. Então, se for um hipertireoidismo, vai tratar a doença da tireoide. Se for uma doença desabsortiva, vai tratar essa doença. E por consequência, você vai ter a normalização desses níveis de triglicerídeos. Eu vou deixar uma sugestão para você assistir agora, que é sobre triglicerídeos em níveis altos. O outro extremo do que nós estávamos conversando. Lá eu falo sobre sintomas, causas. E eu também explico sobre três sinais corporais para você identificar o aumento dos triglicerídeos. Não deixe de assistir. É só clicar aqui. Um abraço. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários.